Música Dilmar Messias nasceu em Porto Alegre. É ator, diretor, dramaturgo, cenógrafo e iluminador. Em 1972, ingressou no curso de artes dramáticas da URGS. Em seu primeiro trabalho, recebeu prêmios de direção e dramaturgia. Desde então, começou a produzir espetáculos teatrais para o público adulto e infantil, sendo muitos deles de sua própria autoria. Nasci no bairro Floresta, em Porto Alegre. E, na verdade, a história da arte dramática acompanha a família. Nós fazíamos horas de arte em casa. A minha irmã estudava piano, a outra estudava balê. Uma família enorme. Éramos nove irmãos. E todos tinham alguma atividade artística. Meus irmãos tinham uma dupla que cantava no rádio, a dupla Messias. O meu irmão, o Darcílio, cantava no coral. E, assim, era uma vida intensa, muito alegre e voltada para a literatura e para as artes em geral. Um irmão que escrevia, escrevia bem poemas e etc. Esse é o quadro da minha infância. Eu jogava bola na rua. Eu era o irmão mais moço, então eu era o goleiro. Acabei sendo o goleiro da família, do time, porque nós tínhamos um time de futebol de salão, os irmãos. Então, esse é o quadro. Na verdade, eu era o mais tímido, assim, o que funcionava como goleiro e como plateia. Eu tinha que, era obrigado a assistir e aplaudir tudo. Mas foi uma vida, uma infância muito rica e muito divertida. Logicamente que tinha as dificuldades, por ser uma família muito grande e de uma família pobre, tinha as dificuldades. Mas essa dinâmica fazia com que isso ficasse num segundo plano. As dificuldades ficassem sempre no segundo plano. Fossem sempre vencidas pela alegria de viver. Eu gostava desse mundo, gostava desse universo bastante diversificado. E eu demorei muito tempo para optar. Eu comecei escrevendo e lendo bastante. Lia os livros que os meus irmãos traziam. Passou um tempo, a minha família, por problemas políticos, a minha família se mudou de Porto Alegre, foi morar no Espírito Santo e eu fiquei. E aí, trabalhando, eu resolvi assistir um espetáculo de teatro no Departamento de Arte Dramática. Na época era a Cade, no Teatrinho do Cade. Na Salgado Filho era a entrada. Ele existe hoje, é o nome de um grande amigo, Alzira Azevedo, Teatro Alzira Azevedo. E eu fui assistir um espetáculo que o Alfredo Bono, que era um estudante, me deu dois ingressos. O meu irmão estava também num período muito difícil, isso foi em 68, meu irmão Dirceu estava fugindo, estava escondido, estava indo para o exílio. E nós fomos assistir, antes dele ir embora, um espetáculo chamado A Ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht, com a direção do Luiz Paulo Vasconcelos. E aquilo marcou profundamente a minha vida. E a partir daí eu comecei a pensar em fazer teatro, e participei de um espetáculo, a primeira vez, num ano antes, em 1967, eu participei de uma ópera, uma opereta, a Casta Suzana, que foi no Leopoldina, e eu fazia o corpo de baile. Eu entrei como irmão, a minha irmã dançava, então, como havia dificuldades de homens bailarinos, eu entrei como corpo de baile, como bailarino. Estreiei a minha carreira no palco como bailarino. Então, em 68, voltando, eu fui com o meu irmão, o Dirceu, assistir a Ópera dos Três Vinténs, e aí, a partir daí, eu logo em seguida, eu comecei a fazer uns cursos pré-vestibular e tal, para entrar no curso de área dramática, e eu, na verdade, eu queria o curso de direção, porque sempre me apavorou, me assustou um pouco, essa coisa de entrar no palco pelo excesso de timidez, eu sempre falava de uma timidez patológica. Então, eu acabei não conseguindo fazer o curso de direção, que era o que eu queria fazer, por uma questão de eu ter me atrasado na inscrição, e aí, entrei no curso de ator, de formação de ator, e foi uma bela experiência da minha vida, porque o grupo era bastante rico, interessado. Eu entrei no curso de área dramática, e com todas as minhas dificuldades, acabei me interessando bastante, e eu, que sempre pensava que a minha vocação como ator seria um ator dramático, sério, eu acabei descobrindo o ator histriônico, o cômico, e isso também foi fundamental para a minha existência, porque eu resisti muito a assumir esse tom cômico no meu trabalho, e acabei, e essa característica me trouxe muitas alegrias também. E lá no segundo ano, eu já tinha, acabei ganhando um prêmio de dramaturgia e de direção, numa mostra de alunos lá do Instituto de Artes. Ainda na escola, ainda fazendo o curso de ator, eu dirigi o meu primeiro espetáculo, com texto meu, um espetáculo infantil chamado A Viagem de André. E logo em seguida, veio a Terra dos Girassóis, que também é no espetáculo infantil, e com esse espetáculo infantil, a gente criou um grupo de alunos e colaboradores, que se chamou o Grupo Girassol, que ficou durante muito tempo em atividade. E o final deste grupo me deixou bastante triste. A gente fez espetáculos bastante importantes na época, como a tragicomédia de Dom Cristóvão e da Senhorita Rosita, do Garcia Lorca, e a estreia dos Reis do Júlio Cortázar, que foi a estreia mundial do texto do Cortázar. E, continuando a minha carreira, eu dirigi dezenas de espetáculos, tive a sorte de ganhar alguns prêmios por esse trabalho, destacando-se algumas produções que eu fiz por teatro para criança e juventude, que eu sempre tive um grande apreço e um grande interesse. Em virtude de ter me dedicado profissionalmente ao teatro, a gente era... era prática montar dois espetáculos por ano, e eu montava um adulto e um infantil. presidi o sindicato num momento de muita dificuldade, quando ele estava sob júdice. Eu fui escolhido pelos artistas para comandar uma recuperação do sindicato, que eu fiz. Depois, também participei do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, no Ministério da Cultura, da Quinique. Eu fui... Meu nome foi votado no Rio de Janeiro, eu estava aqui, fiquei surpreso e realmente me dediquei a esse trabalho. Também, a Casa do Artista, quando nós assumimos o Sindicato do Artista, nós fizemos um trabalho de recuperação da Casa do Artista Rio Grande, e trouxemos a Casa do Artista para junto do sindicato. Como também a Companhia de Arte, que era um prédio que estava em leilão, nós fomos à Brasília, conseguimos, com a ajuda da bancada do Estado do Rio Grande do Sul, suspender o leilão e que a Prefeitura adquirisse, a Prefeitura de Porto Alegre adquirisse o prédio, que até hoje é administrado pelos artistas. Então, eu tive essa participação paralelamente ao meu trabalho artístico. Os meus espetáculos para criança, eu tive, além da Terra dos Giraçóis, que foi um espetáculo que teve grande sucesso na época, teve os espetáculos como Anil, As Aventuras de Mimia Pestovic, Do Início ao Meio, e finalmente também a trilogia dos palhaços, que foram os espetáculos para a infância e juventude, que começou com Serragem, Farinha e Farofa, que foi o espetáculo que ganhou o prêmio de espetáculo, e começou com essa trilogia que também faz nos aproxima desse universo circense, um universo que eu sempre tive muito próximo, até não só pelo viés cômico, mas pelo viés estético. O que mais me encantou no estudo do teatro, da história do teatro, foi a comédia dell'arte, que era um movimento itinerante de circo, que tinha essa coisa de riqueza, era uma... de colorido, de improviso, que é uma arte fantástica, e também era um movimento que, apesar de ser, embora sendo um movimento popular, e talvez por isso tinha um grande... uma grande consciência política. O criador do circo moderno, dito criador, o Astley, ele teve junto dele um veneziano, o Antônio Franconi, que se encarregou de criar a parte, digamos, cômica do circo. Mas essa história também não tem a ver só com a história, essa aproximação não tem a ver só com a história, tem a ver também com a estética circense, com o circo que eu conheci na minha infância, com o circo que eu aprendi a gostar e me divertir, que é esse circo pobre. O meu trabalho, ele é profundamente, desde o início, ele é profundamente identificado com essa estética circense, este colorido, esta poesia, então, este lirismo da estética circense. Então, eu, a uma certa altura da minha trajetória artística, eu resolvi assumir esta influência e montar um circo. E isso foi possível, esta montagem do circo foi possível através da lei de incentivo. Nós tivemos um patrocinador que foi as lojas Pompeia, que se interessou enormemente, incentivou este projeto do circo girassol no seu início, há 15 anos atrás. E a gente também descobriu as possibilidades, nós trouxemos professores do centro do país, da Escola Nacional de Circo, para ensinar os nossos artistas aqui, as técnicas circenses. Então, nós tínhamos uma base de teatro, todos nós oriundos do teatro estávamos envolvidos em aprender técnicas de acrobacia aérea e acrobacia de solo e também na técnica da comicidade do palhaço, que é uma aventura fascinante descobrir esse universo e experimentar esse contato com o público de forma simples e muito próxima. Então, o Circo Girassol, desde 99, a gente vem desenvolvendo essa atividade circense e a maioria dos jovens que hoje fazem circo aqui no estado do Rio Grande do Sul passaram pela escola de circo que a gente tem ainda hoje lá no bairro Bom Jesus e que a gente dá aulas gratuitas para os jovens do bairro. Com toda essa experiência artística de dezenas de trabalho e essa participação nos movimentos classistas, eu hoje estou vivendo uma experiência nova no Teatro São Pedro, estou dirigindo, sou o diretor artístico do Teatro São Pedro e tem sido uma experiência bastante rica. Na verdade, não sabia muito o que me esperava, mas tinha uma série de ideias em relação a esse trabalho do Teatro São Pedro. Primeiro, me aproximar como meta dos movimentos, de todos os movimentos artísticos aqui do Estado. O Porto Alegre em cena, o palco giratório, o Porto Verão Alegre, na área do teatro, que é a área que eu tenho mais a proximidade. também apostar em todas as manifestações musicais e o Teatro São Pedro tem bastante disso, sem logicamente descuidar essa porta aberta que o Teatro São Pedro tem para as produções do eixo Rio-São Paulo, mas também tentando abrir para todo o país, como nós já tivemos esse ano mesmo grupos de vários estados. Então, essa experiência está sendo bastante rica, está me ajudando também a manter o trabalho lá na Vila Bom Jesus, o meu trabalho como diretor do Teatro São Pedro, eu consigo ainda me dedicar algumas poucas horas lá para o bairro Bom Jesus e o trabalho que está sendo feito lá também. E é uma, eu tenho a noção clara que é uma função episódica, quer dizer, é um momento que eu vou viver no teatro e eu queria passar por essa experiência. Até porque eu pensava que o pessoal que está, a Débora, a minha mulher, que está administrando o projeto da Vila Bom Jesus, eles tinham que ter uma experiência deles e o resto do grupo também, que ainda está lá e nós continuamos desenvolvendo aquele trabalho artístico. Eu, por conta desse trabalho no Teatro São Pedro, estou um pouco desligado das atividades, mas procuro não me afastar completamente. Eu descobri agora como autor, eu lancei um livro este ano baseado na experiência com o Circo Girassol de uma dramaturgia ou, enfim, de uma experiência dramatúrgica voltada para o circo e esse texto, esse livro chamado Pão e Circo, Textos, Roteiros e Argumentos para o Picadeiro, me trouxe a grata felicidade de ganhar um prêmio da Associação Gaúcha dos Escritores, o prêmio Livro do Ano na área não-ficção. então eu tenho uma dívida ainda com o meu trabalho dramatúrgico que é de colocar ainda os textos desta trilogia dos palhaços e que eu fiz e que foram levados ao palco então o meu próximo projeto é esse. Eu tenho vários textos inéditos e eu sempre estive envolvido com essa dramaturgia. Eu confesso que este ano eu além de me envolver com o término do livro Pão e Circo eu não não pude fazer concretizar minha ideia de juntar os textos da trilogia dos palhaços. Eu também tenho um texto inédito que foi um espetáculo que eu fiz no ano retrasado que é o casamento do grande mágico Michael Stallone que é um texto também que eu já descubro esta eu aceito mais ou seja esta eu não é eu aceito onde eu aperfeiçoei já esta dramaturgia voltada para o circo. o texto do Michael Stallone é um texto mais teatral então a minha história dramatúrgica sempre esteve muito ligada ao teatro quer dizer os textos para circo tem esta origem teatral também a origem da dramaturgia teatral e agora eu estou eu vou começar a preparar esses textos para publicar no próximo ano o teatro sempre foi a forma de eu me comunicar eu sempre tive uma dificuldade pessoal de comunicação então eu escolhi o teatro como veículo das minhas ideias e também da minha produção que eu escrevo para teatro eu faço teatro por necessidade de sobrevivência não só física mas intelectual também e o teatro para mim é essa forma de expressão e cada vez mais o teatro nessa sociedade que se unifica através dessa informação rápida que é que os meios de comunicação possibilitam agora o teatro funciona como ainda o veículo que pode falar da comunidade o teatro pode ter essa capacidade de falar de ser apresentado em qualquer lugar e com qualquer condições ele existe assim o teatro o teatro que a gente conhece é o teatro que está no palco no palco às vezes nos palcos suntuosos e grandes produções mas existe aquele teatro que que tinera que vai aos aos pequenos lugares ou que normalmente é produto desses lugares também e esse teatro é que eu acredito quer dizer e ele é um ele vai numa escala ele pode ter vários graus ele pode atuar em várias classes e falar de várias classes e apresentar seus argumentos e sua função que é de mobilizar e fazer com que as pessoas pensem e se manifestem também eu acredito num teatro que possa chegar a todos os lugares dos mais pobres aos mais suntuosos e que fale sempre do homem e do respeito do homem pelo homem sim a k que um a o Obrigado.